Bom, pessoal, em relação às pesquisas em psicologia do esporte, em 2016 foi criado um GP de Psicologia do Esporte da ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, e foi um marco histórico muito importante para fomentar a articulação entre pesquisadores de todas as regiões do Brasil. Então, a gente tem hoje na Psicologia do Esporte grandes pesquisadores, nesse GT a gente tem produzido muita coisa, um livro, acho que uma das produções mais importantes foi um livro geral, que pode ser utilizado em disciplinas de graduação e pós, com a Psicologia do Esporte e do Exercício, e temos avançado bastante também com a retomada da Revista Brasileira de Psicologia do Esporte. Temos avançado bastante em termos de pesquisa e pós-graduação, não temos ainda uma pós-graduação específica em Psicologia do Esporte no país, porém temos pesquisadores, orientadores de mestrado e doutorado nas mais diferentes regiões, e isso tem contribuído para que a área tenha avançado em termos de pesquisa no país. No contexto esportivo, a avaliação do psicólogo seguirá os princípios básicos e gerais da avaliação em Psicologia. Entretanto, assim como em qualquer outra especialidade, vai respeitar as particularidades no contexto em que a avaliação está sendo realizada. No nosso cenário, a avaliação tem como objetivo conhecer e compreender o modo como os processos psicológicos afetam a satisfação e o desempenho no esporte, tanto os processos psicológicos individuais, quanto aspectos psicológicos ligados às relações estabelecidas pelo atleta ou praticante de exercício. Ao seguirmos os princípios básicos da avaliação de forma articulada com as particularidades do esporte, as informações utilizadas de forma adequada auxiliarão os indivíduos envolvidos no trabalho e nortearão as intervenções a serem realizadas pelo psicólogo do esporte. As pessoas sempre perguntam quais são as áreas de atuação e intervenção da psicologia do esporte. Então, como todas as áreas da psicologia, temos a área de pesquisa, de ensino e de intervenção. E na área de intervenção, as pessoas sempre associam a psicologia do esporte ao alto rendimento. Mas nós temos a possibilidade de trabalhar em várias outras áreas de intervenção onde o esporte é aplicado. Então, também trabalhamos dentro do esporte escolar, parte também com a iniciação esportiva. Temos a questão dos esportes recreativos e os esportes de práticas de tempo livre. Também trabalhamos com a questão dos esportes de reabilitação. Temos outros projetos sociais que também têm um papel fundamental na questão da inclusão e também trabalhar com a iniciação esportiva. E agora, de forma mais nova, os esportes esportes eletrônicos que vem chegando com um alto índice de campeonatos, de praticantes e também considerado como uma prática esportiva, a gente vem trabalhando com os atletas de esportes eletrônicos. E é uma área que nunca para de crescer. Então, aonde tiver a prática esportiva incluída, o psicólogo do esporte pode estar atuando. O psicólogo do esporte tem construído com outros saberes, como a neuropsicologia, psicologia educacional e psicologia social, utilizando desses saberes para ajudar na sua atuação em campos específicos. Dentro de projetos sociais esportivos, o uso da ferramenta tem agregado valores para a identificação do saber social. Já dentro da educação educacional, o psicólogo escolar pode usar o esporte junto com a psicologia para desenvolver habilidades com motoras e fazer o trabalho de inclusão social também dentro da escola. E usas muito da neurociência hoje para poder atingir os altos rendimentos necessários para o atleta profissional. E as dificuldades que nós dentro da psicologia do esporte encontramos, por não ser uma área em que muitas vezes nós estamos dentro das grades curriculares, ainda há algumas faculdades que não dispõem dessa matéria. Porém, nós somos um setor muito emergente, nós estamos crescendo muito e junto com algumas instituições, alguns grupos e algumas associações, nós somos muito dispostos a ajudar a todos aqueles que chegam, a todos aqueles que estão interessados em estudar a área e aprender sobre para assim poder atuar.